Bom dia, gente! E aí, graças a Deus, chegou o domingo! O dia tão esperado, meu, do Colote, morrendo de saudade deles, principalmente do pacotinho de amor. E aí, bom domingo pra vocês, bom café. Quando nasceu, pessoal, aqui, ó. Quando ele nasceu. Aí, olha que lindo. Maravilhoso, né? Aqui, ó. Tem uns recadinhos aqui. Foi uma seguidora que deu lá de Jabuticabau, gente. Aqui, ó. Olha que coisa linda. O Noah acabou de nascer. Tá pegando você, preta. Tá, sim. O Noah acabou de nascer e a gente tava tudo em Jabuticabau. Aí, passou, sei lá, duas horas, três horas, né, nega? Mais ou menos? Não, não. Foi na par da tarde. Uma seguidora levou lá, ela tirou o print que fala? Lá, na internet. Ela tirou, né, do vídeo e foi lá e mandou fazer. Olha que amor. Deus abençoe essa seguidora. E todos, né, nega? Não é verdade? Que dia gostoso que foi o nascimento do Noah. Agora, 2023. Foi um dia... Nossa! Foi um dia de uma expectativa, uma ansiedade. Uma coisa muito gostosa. Uma felicidade. Verdade. No dia do nascimento do Noah, nós tínhamos em São Paulo. Não, tínhamos quase chegando em São Paulo. Tivemos que voltar de São Paulo. E agora, 2024, começa tudo de novo. Graças a Deus. Que gostoso. É um presente de Deus, né, gente? Agora, aquela ansiedade. O que que vai... Ontem, ontem, a Rebeca mandou uma foto pra mãe dela, né, nega? Você vê a barriga da Rebeca, que linda que tá? Tá uma bolinha embaixo. Tá linda. E aí, pessoal, o que que vocês acham que é? Até então, gente, eu achava que era menina. Porque uns três seguidores falaram, seu Cote, eu sonhei com uma menina. A Rebeca teve uma menina. Aí eu falei, ah, nega, vai ser menina. Porque três seguidoras, né? Aí, de repente, uma seguidora vem e me quebra tudo. Seu Cote, eu sonhei com a Rebeca, tinha um menino! Aí... É o que Deus quiser, né? É o que Deus quiser, né? É o que Deus quiser. Quando é que vai ser o Chá Revelação? Vim, né, ser bem-vindo. O Chá Revelação, ela vai ter que ir no mês... Vai ter o mês que vem. Pra saber o sexo, né? Não, ela não vai saber. Quem vai saber vai ser outra pessoa que ela vai ter o exame. Não, que nem o Nuo, né? Ela tem que ir lá, o médico manda pra uma pessoa responsável, né? Essa pessoa responsável vai guardar. Gente, que gostoso. 2024, tudo de novo. Aquela alegria. Aquele Chá Revelação. Aquele suspense. Nossa, meu Deus. Que gostoso. Que gostoso, né, Preta? É uma delícia, gente. É uma sensação. Eu acho que... Não, milhares de pessoas passam por isso, né? Eu vou falar, mas eu acho que a sensação de ser avó... Eu acho que não tiro o mérito de ser... De filhos, mas eu acho que do avô parece que é mais... Não sei. Minha mãe falava que a avó ama duas vezes. Minha mãe falava que o amor é duas vezes maior. Você tem o amor do filho e o amor da avó, né? Do neto, né? Então, minha mãe sempre falava que acho que o amor do neto é maior do que o do filho. Eu não sei, viu? Mas olha, eu amo demais, demais, demais. Eu tô sentindo uma coisa. Eu tô sentindo uma coisa, assim, muito... Eu não tenho palavra. É amor duas vezes, né? Não, é. Mas eu tô sentindo... O que eu tô sentindo pelo Noah é o seguinte. Parece que cada dia... Cada dia o amor vai crescendo mais. É, vai aumentando, né? Tá entendendo? É assim, não dá pra explicar. Não dá pra explicar. Eu vejo no vídeo... Nossa, eu não vejo a hora de eu chegar, de abraçar, de beijar, de, sabe? Não vejo a hora de crescer. Ontem até chorei de saudade dele. E eu percebo que cada dia que vai passando... Não sei. Sei lá. Desde quando nasceu até agora, parece que aumentou. Vai aumentando. É, parece que não tem explicação, né? Até o medo. O Noah comeu. O Noah mamou. Ele já comeu papinha. Como é que tá? Sei lá. É isso aí, gente. É coisa de Deus, né? Então, bom dia. Bom dia. Bom domingo. Bom almoço pra todos. Preciso abraço contigo. Beijo.